Oh, oh, oh! Que dó! Vai, Vivi! Rebora, Vivi! Tô rebolando, porra! Ah, não! Não vai mais nada, Vivi! Vai! Vai, Vivi! Tem que virar! Eu já sei, já sei, já sei. Ó, Rico vai jogar, ó. Rico! Rico, ah! Eu só pego o do Rico, tô fazendo uma manqueda. Ele deu na perna, não é no braço? Não! Não! Quem vai jogar agora? Tchau!